E morreu em São Paulo, na noite de ontem, o político Levi Fidelix. A notícia está no site da CNN Brasil, vamos ver. Ele estava internado desde março num hospital particular na capital paulista. A família não informou ainda a causa da morte. José Levi Fidelix foi o fundador do PRTB e presidia o partido até o momento da morte. Ele deixa a esposa e uma filha. Formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense, Levi Fidelix teve uma carreira no jornalismo antes de partir para a política. Escreveu para os jornais Correio da Manhã e Última Hora e foi âncora de um programa sobre informática na TV aberta. Ele ficou famoso pelo projeto conhecido como Aerotrem. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma manifestação sobre a morte de Levi Fidelix, vamos ver. A morte é sempre um momento difícil para todos. Que as boas lembranças de Levi Fidelix permaneçam presente entre nós. Expresso meus sinceros pêsames aos familiares e peço a Deus que o receba. Fecha aspas, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai chamar o Igor Gadelha para falar sobre a morte do político, é isso? Temos o Igor Gadelha com a gente, é isso mesmo. Igor, com você. Olha, Roberta, o Levi Fidelix, ele é presidente, era presidente do PRTB, que é o partido do vice-presidente Hamilton Mourão. O vice-presidente, inclusive, foi até São Paulo hoje de manhã para acompanhar o velório de Levi Fidelix. Estava retornando agora no final da tarde para Brasília após participar do velório do presidente de seu partido. Inclusive, Roberta e Tainá, essa morte inesperada de Levi Fidelix pode até levar o vice-presidente Hamilton Mourão a antecipar a mudança de partido. Mourão se filiou ao PRTB em 2018 para disputar as eleições como vice-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, mas desde 2019 ele vem sendo abordado por alguns partidos de centro para se filiar. Já recebeu sondagens ali do PL e do Republicanos, mas vinha resistindo a mudar logo de partido porque tinha uma relação muito próxima com Levi Fidelix. Essa morte, então, pode antecipar, segundo os aliados do vice-presidente, a mudança de partido dele. Mourão já deixou claro que quer disputar ali as eleições de 2022. Inclusive, nessa semana, ele admitiu a possibilidade até de sair antes do cargo de vice-presidente para disputar as eleições de 2022. O cargo mais citado nos bastidores pelos aliados de Mourão seria o Senado pelo Rio Grande do Sul, que é o estado onde o vice-presidente nasceu. Tá certo. A gente lamenta, então, a morte do político Levi Fidelix, a gente que trabalha em São Paulo também já costumava cobrir, quando ele se candidatou às eleições, conversar com ele, que ficou mais famoso também pela história do aerotrem que ligaria São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vai seguir acompanhando, então, as causas da morte, como o Igor falou, ainda não foram divulgadas. Daniela.